Fim de jogo, o Ceará vence pelo placar de 3x1, a equipe do Londrina chega aos 41 pontos. Resultado importante, que dá um respiro para o Avonengue de para o Aguçu, a vibe começa a mudar. O pensamento começa a ser na parte de cima da tabela, o Ceará chega a uma pontuação que eu queria já ter alcançado faz tempo. Tempo agora para trabalhar é o que o Marcelino mais vai ter. Do dia 6 até o dia 18, o duelo diante da equipe do Novo Horizontino, são 12 dias. Muito trabalho, muita cobrança, muitos ajustes que o Ceará precisa para continuar nessa sequência de vitórias na Série B. Ainda é muito difícil? É muito difícil, mas ainda dá pra vocês. Vamos que vamos!